Neutralidade não vai te fazer ganhar uma estátua. Mas certamente te ajuda a não morrer. Eu não vou abandonar a Ciri. Neutralidade também tem consequências. Você tem razão. Tenho razão. Agora eu que fiquei preocupado. Tudo o que está acontecendo... Está tudo conectado. E ela está no centro. Se a guerra for iminente, não há esconderijo para ela. Você tem certeza disso? Você tem? A história sempre dá um jeito de se repetir. Os perigos que nós vimos pronunciam o futuro mundo mais ameaçador. Pela primeira vez, eu sei o que é medo de verdade. Somos bruxos. Ah, é mesmo? Eu nunca vou superar o quanto eles são fofinhos. Para monstros. E aí ficam... Não, por favor, não me machuque. E aí... Presas. Tem um montão de presas. Todas bem na sua cara. Todos os perigos... Aissão. Aissão. E aí... Aissão.